Ai, Yolanda, você deve ter entendido mal. Não, não entendi, não. A Ana nunca foi tão franca comigo. Mas quem diria? Pois é. Eles tiveram quase pra se separar, mas a Ana nunca deixou transparecer nada. Ah, eu acho que é a mala isso que vem pra bem. Esse infarto, eu acho que vem na hora certa. Ué, como? Eu, pelo menos, adio um pouco o escândalo dessa separação. Por que não? Hum, você acha? Ai, eu não acho mais nada, quer saber? Eu tô tão surpresa quanto você. Sabe o que eu acho? Eu acho que a Ana fez uma grande bobagem se casando com o Barreto, viu? Não sei se é só quem pode dizer ela, Yolanda. Imagina se ela pede o desquite agora? O Barreto morre. Ah, morre nada. Vai chiar um pouco, mas depois ele se acostuma. Não existe isso. Eu tô falando a verdade. O Barreto morre. O que é isso? Olha, eu já vi muitas pessoas, muito mais apaixonadas do que ele, se acostumarem. Quer saber do que mais? Eu acho que o Barreto não é apaixonado pela Ana, não. Acho que isso já virou fixação, obsessão. Yolanda, você tá delirando. O Barreto é apaixonadíssimo pela Ana. E se há alguém que sabe disso nesse mundo, sou eu. E vou mais longe, hein? A coisa é trágica, porque pela Ana o Barreto seria capaz de matar. Ai, não vou como você é exagerada. Acho que é por isso que nós nos damos bem. Não, não brinca o que eu tô falando a verdade. A Ana é a cara da Eugênia. E ele sempre foi louco pela Eugênia. Pela mamãe? Ele morria de ciúmes do Álvaro. Desde quando você sabe disso, não é? Eu sempre soube disso. Eu nunca perdoou o Álvaro ter chegado primeiro. Mas ele sempre foi o melhor amigo do papai? Olha, eu não tinha. Você acha que essas coisas acontecem o quê? Entre inimigos? É assim mesmo. Os melhores amigos sempre acabam se apaixonando pela mesma mulher. Não faz essa cara, não. Eu só tô te contando isso pra você entender por que seria o fim do Barreto se a Ana resolvesse pedir o disquite. Murilo, tem certeza que não vai ter problema, rapaz? Tem, mas o senhor não vai aparecer aqui, abriu, não. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Fazer um treininho devagar só pra aquecer um pouquinho. Vai lá. Eu não sou muito bom nisso não, hein? Só pra gente aquecer. Vai lá. Solta esquerda, direita. Aí. Boa. Levanta mais a guarda aí. O quê? Levanta a guarda. Você não pode ficar com a guarda. Tem que levantar um pouquinho pra não ficar muito vulnerável. Ah, tá. Entendeu? Vamos lá. Solta aí. E agora? Agora você tem que olhar no meu olho. No olho? Pra que no olho? O que esses maiores pugilistas do mundo fazem? Você fazendo isso, você obriga ele também a fazer a mesma coisa. Aí ele não sabe de onde vem golpe. Isso é psicológico. Vai lá. É, é. Essa que é a técnica, então? Que técnica? Pô, rapaz, desculpa. Sem querer, sabe? Você tem um soco violento, hein? Eu nunca pensou em ser pugilista na vida, não? Pode saber o que que tá acontecendo aqui? Ô, Luciano. Você não sabe o que aconteceu aqui agora. Ele me deu um soco aqui, você precisava ver. É? Com o ar de quem? Um ar de do Murilo. Não é isso que eu quero saber, cara. Com o ar de quem que você tá aí em cima? Não, peraí. Ih, não falei que ia dar problema. Peraí que eu falo com ele aqui. Ô, Luciano, sabe o que é? Eu achei que a gente podia fazer um aquecimento devagar, um treinozinho simulado, uma coisa rápida. É, é. O que é que você tem na cabeça, rapaz? Você tem luta marcada e fica aí de brincadeira? E depois você pode te dar uma distensão muscular, né? De aquecimento com o idioma? Não, mas isso não tem importância, não. Sem me cuidar. É. E você aí, ó. Vamos sair daí. Vai dando fome. Segura o homem aí que eu te espero no vestiário, meu amigo. É. Peraí um pouquinho. Não, 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 não. Agora parou a brincadeira. É o seguinte. Brincadeira, dinossauro, sobe aí. Ó, ferradura, sobe aí também. Os dois, hein. É o seguinte. Quando dá tempo, vai com o... No tempo, tu vai com o... Você não descansa. O que é que tá fazendo aí, rapaz? Vamos lá. Acabou a brincadeira? Ó, capirudo, já foi. Vamos lá. Eu sou. Começa aqui com o dinossauro. Pará! Pará! Quero fazer, vai fazer, vai fazer. Vamos lá, vamos lá. Quero o jogo de perna. Vamos lá. E não sei a praga, hein? Vai! Amarrar! 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 Não, Eugênia, não. Não, Eugênia, não me deixe. Eu te amo, Eugênia. Por favor, Eugênia. Não faça isso. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Barreto, Barreto. Quem que é? Quem é? Quem está aqui? Você tá sonhando. Calma. Descanse. É você, Bar... É, sou eu, sim. Onde está a Ana? A Ana? Barreto, fica quieto. Você não pode ficar desse jeito. Você tem que... Tem que tomar cuidado. Tinha a impressão de que estava sufocando. É, é, eu vi, eu vi. Mas agora, fique quietinho, viu?